Dona Baratinha Dona Baratinha mora sozinha nesta casinha Ela vive tão tristinha, coitadinha Achei! Um dia, quando varria sua casa Dona Baratinha achou uma moeda de ouro Ficou toda alegre, pois agora tinha ficado rica Então Dona Baratinha guardou o dinheiro numa caixinha Pôs uma fita no cabelo e abriu sua janelinha Toda vez que alguém passava Dona Baratinha logo cantava Quem quer casar com a Dona Baratinha Que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha Primeiro passou o pato Eu quero, disse ele Dona Baratinha perguntou-lhe Como é a sua voz? O pato grasnou Quá, quá, quá É muito barulho, você me assusta O pato foi embora O que ele foi fazer foi nadar na lagoa Em seguida passou o cavalo Eu quero, disse ele Eu quero, disse ele Como é a sua voz? O cavalo relinchou Riii, é muito barulho, você me assusta O cavalo foi embora E o que ele foi fazer? Foi para o pasto comer capim Depois passou o macaco Depois passou o macaco Eu quero, disse ele Como é a sua voz? O macaco guinchou Quí, 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 quí É muito barulho, você me assusta O macaco foi embora E o que ele foi fazer? Foi pular nas árvores de galho em galho Então passou o macaco Então passou o bode Eu quero, disse ele Como é a sua voz? O bode baliu Bé, bé, bé É muito barulho, você me assusta O bode foi embora E o que ele foi fazer? Foi tirar uma soneca Quando o lobo passou Quando o lobo passou Disse Eu quero Como é a sua voz? O lobo oivou Uuuu Uuuu É muito barulho Você me assusta O lobo foi embora E o que ele foi fazer? Foi para a floresta Esperar Chapeuzinho Vermelho O gato passou e disse Eu quero Como é a sua voz? O gato miou Miau 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 É muito barulho Você me assusta O gato foi embora E o que ele foi fazer? Foi para o telhado Tomar banho de sol O sapo O sapo foi passando e dizendo Eu quero Como é a sua voz? O sapo coaxou Croc, croc, croc É muito barulho Você me assusta O sapo foi embora O que ele foi fazer? Foi para a lagoa Lavar o pé Dona baratinha Dona baratinha já estava desanimada Foi aí que passou o rato Eu quero Como é a sua voz? O rato chiou Ki, 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 ki Esse chiado baixinho não me assusta Eu me caso com você Disse dona baratinha Dona baratinha já estava desanimada Então Dona baratinha precisava contar a novidade Foi para a janela e disse Se você quer conhecer o meu noivo educado É só aparecer às dez horas do próximo sábado Bem, no sábado ninguém ficou em casa Bicho que nunca saía do seu canto apareceu Tatu, veado, zebra O último a chegar foi o jabuti Então às dez horas o rato apareceu na janela Ao lado de dona baratinha No dia marcado prepararam uma festança Com uma deliciosa feijoada Dona baratinha vestida de branco De véu e grinalda Foi para a igreja Onde os convidados esperavam ansiosos Mas o noivo não chegou O noivo não estava lá Então o coati chegou Correndo e gritando O rato caiu na panela de feijoada Era verdade O noivo sentiu o cheiro Delicioso do feijão com toicinho E não resistiu Subiu na panela Perdeu o equilíbrio E tibum Caiu lá dentro Coitado Além de queimado Engoliu tanta feijoada Que quase morreu de indigestão A história não acabou Passada a tristeza Dona baratinha voltou para a janela E numa manhã ensolarada Passou por ali O senhor baratão Olá dona baratinha Quer casar comigo? Dona baratinha ficou animada Mas antes de responder Perguntou O senhor gosta de feijoada? Não De jeito nenhum Então eu quero Acredite Desta vez Houve casamento Agora Dona baratinha e o senhor baratão Esperam viver felizes Para sempre E Quem gostou da história Bate palma Fim